E para encerrar o Viver Bem de hoje, uma reportagem bem zen. Vamos conhecer a terapia complementar baseada nos ritos tibetanos, que promete equilibrar os chakras e proporcionar mais qualidade de vida a você. Segundo o hinduísmo, todas as pessoas possuem pontos magnéticos, que captam, armazenam e distribuem energia. São chakras, que estão espalhados por todo o corpo e se ligam aos órgãos e às glândulas, além de estarem relacionados à saúde física, mental e espiritual. As terapias complementares ajudam a alinhar esses pontos e colocá-los em perfeita sintonia. Sequências de exercícios que trabalham todas as regiões do corpo. Os ritos tibetanos são indicados a todas as pessoas. E segundo o terapeuta Rico Dias, do espaço Mukti Pro-Holístico, traz um diferencial em relação aos exercícios praticados no mundo ocidental. Os exercícios orientais, eles captam energia. Como você trabalha no limite do teu corpo, a tendência é captar energia. Os nossos exercícios ocidentais, eles liberam energia através dos aparelhos. Por isso que geralmente a gente sai da academia um pouco cansado. E aqui no término desses exercícios orientais, quaisquer que sejam eles, você sai mais energizado, mais equilibrado, porque você está captando energia e está indo no limite do teu organismo. A respiração assume um papel muito importante durante todas as repetições, que são realizadas uma vez por semana, de forma contínua, durante 21 semanas. O principal papel é retirar a tensão do dia a dia. Aquela respiração curta que você tem devido à tensão do dia a dia, e isso realmente sai na hora, né? Você fica muito mais tranquila e fora que você está oxigenando o teu cérebro. Já foi comprovado que essa respiração profunda no baixo ventre, ela leva 30% a mais de oxigenação no teu cérebro, trazendo uma tranquilidade maior. O Viver Bem vai mostrar a você os benefícios de cada um dos ritos tibetanos. Rito número 1. A ativação dos chakras. Para começar a série de exercícios energéticos, fique em pé, com os braços estendidos e as palmas da mão voltadas para baixo. Com o abdômen contraído, faça giros suaves no sentido horário, da esquerda para a direita. Lembre-se de sempre respeitar os seus limites físicos. Rito número 2. Sistema digestivo e a musculatura da base da coluna. Neste rito, procure deitar-se de costas, com os braços junto ao corpo. Inspire e encoste o queixo no peito. Em seguida, sem dobrar os joelhos, erga as pernas até que fiquem em posição vertical. Rito número 3. Alongamento e fortalecimento dos membros superiores e inferiores. Com os pés flexionados, ajoelhe-se no chão com o corpo reto e apoie as mãos nas coxas. Encoste o queixo no peito e incline delicadamente a cabeça para trás o máximo possível. Rito número 4. Fortalecimento dos membros superiores e inferiores e o alívio de tensões na coluna. Em seguida, sente-se no chão com as pernas estendidas e os pés separados. Inspire e encoste o queixo no peito. Incline a cabeça para trás o máximo que puder. Dobre os joelhos e erga o tronco até que ele fique totalmente na horizontal. Contraia os músculos e relaxe. Rito número 5. Ativação da circulação. Com o corpo voltado para baixo, os dedos dos pés flexionados e os braços estirados, espalme as mãos no chão e incline lentamente a cabeça para trás. Sentirá as mãos e os pés do lugar. Erga os quadris, ficando com o corpo na posição de um V invertido. Depois, é só encostar o queixo no peito novamente. O importante é ter um profissional habilitado, não só nos ritos, mas em qualquer outro exercício, tanto os orientais quanto os ocidentais, para ser bem orientado na questão de fazer o exercício. Às vezes a pessoa está com uma patologia de coluna, de ombro, luxado, uma bursite. Então, tem que ter todo o cuidado para não aumentar essa patologia. Obrigado. 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 Obrigado.